Resiliência. Você vai sentir vontade de chorar, cara. Tá brincando, tô falando pra você. Você vai sentir vontade de chorar. Você vai olhar no relógio e vai falar Puta merda, tem uma lista pra estregar amanhã. É uma hora da manhã e eu mal tô conseguindo começar. Você vai sentir tristeza quando você pegar aquele zerão bem grande na sua prova de cálculo, a primeira de prova de cálculo. Tá duvidando? Coloca aí no comentário quem é estudante de engenharia que já tirou zero em cálculo. Pode colocar aí. Se você achar, não, esse cara tá inventando, então tá bom. Você vai ficar chateado quando você pegar aquela nota ruim que você estudou e foi mal. E aí você vai olhar o tempo que você tá desprendendo praquilo, o tempo que você tá deixando de ficar com a sua família, aquela festa que você não pôde ir, aquele churrasco que você perdeu, o aniversário de 15 anos da sua prima, a formatura do seu colega. Faz parte, cara. Faz parte. É temporário. Você tá começando um negócio que tem fim. Ok? Coloca isso na sua cabeça. Tem começo, tem meio e tem fim. Eu tô falando que é fácil, a coisa mais simples do mundo, não estou dizendo isso, mas tem fim. E se você não começar nada, cara, você não termina nada. Então o primeiro passo é começar. Segundo, você tem que ter resiliência pra você suportar as pedras que vão vir no meio do caminho. E tudo, cara. Qualquer situação, qualquer curso, vai ter dificuldades. Algumas maiores, outras menores. se é o que você quer, se é o que você escolheu, passa por cima disso. Tenha força, tenha dedicação, corre atrás. Como eu já disse, diversas outras vezes, você consegue. Ok? Então a resiliência é fundamental, porque momentos que você fica abalado, momentos em que você fica chateado, que você fica pra baixo, não vão faltar. E até pessoas pra te jogar ele pra baixo. Pessoas pra te jogar ele pra baixo vão sobrar. Tá ok? Mas eu tenho certeza que você consegue. Ok? Se eu conseguir, você também consegue.